Música Para mim é uma sensação de missão cumprida, né? Porque desde a primeira vez que eu entrei, que eu vim para aqui, até então eu não pensava que chegava até onde cheguei, né? Mas a gente coloca a mão na massa e começa a mexer. Quando você vê que está saindo aquele bolo que você pensou na sua vida, com tanto trabalho, para mim é uma sensação muito boa, muito grande. E a celebração de hoje, então, para mim foi um final mil hoje também, né? Foi muito bom, muito bom. A gente teve, desde o primeiro encontro de Congado aqui, que a gente participa, né? É sofrido, mas é muito gostoso, muito gratificante, né? Eu não faço isso aqui por nada nesse mundo, eu faço por Fregalvão, né? Porque se tem alguém que eu devo a honra e todos, toda a honra e glória é Fregalvão, né? Aqui começou essa história aqui, assim, porque foi na época do Padre Luiz, né? E ele me convidou para que eu fizesse, falou para mim, se dava para mim, se não era bom a gente começar, né? Ah, tá bom de vir, Congado aqui, tal, tal, nós temos que eu vou passar a parte cultural de Congado para você, para você estar fazendo essa parte aí. Aí, desde então, que o Padre Luiz esteve aqui, a gente pegou, com muito trabalho, né? Porque é difícil pra caramba, mas graças a Deus, com as graças de Fregalvão, com a ajuda dos meus amigos que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, né? Até agora, até agora, graças a Deus, está dando certo, né? Para mim, é uma missão cumprida, muito boa, né? É muito bom.